A nossa equipe de reportagem foi procurada por essa senhora, pela Dora Neuza. Segundo ela, está passando por algumas dificuldades, foi abandonada pelo marido, está sem nada em casa, com exames e ainda precisa fazer uma cirurgia. Dora Neuza, o que foi que aconteceu? A senhora foi casada com esse senhor há quanto tempo? Tem um ano e seis meses que eu sou casada com ele e ele chegou assim na minha vida como um cordeirinho. Depois virou um verdadeiro lobo. E daí eu casei com ele, um pastor da minha igreja, que eu disse que o senhor me evangélico, que o pastor ainda chamou ele, falou com ele, falou que gostava de mim, que queria casar. Chegou na minha vida parecendo um mendigo, ele parecia um mendigo, de mal trapilho. Daí me casei com ele, teve um ano, um ano e seis meses que eu venho sofrendo na mão dele. Paga aluguel, ele não paga aluguel direito, não compra as coisas dentro de cá direito. Dorme até meio dia, quando vai falar achar ruim. Em todo lugar que ele vai trabalhar, ele passa a mão nas coisas e carrega. Eu comecei a falar que eu não tenho esse defeito, que eu sou pobre, mas não tenho esse defeito, que eu não aceitava isso. Daí, quando... E ele vem tentando me ofender com palavrão, me chamava de vagabunda, me tratava mal. Corria lá para a casa da mãe dele, ficava ali na casa da mãe dele, só vinha embora duas horas da madrugada, três horas. E eu passando por isso, tudo esse tempo. E ele é um homem velho, já tem 60 anos. Quanto tempo faz que ele deixou a senhora? Agora está com o quê? Foi sábado, fez oito dias. Fez oito dias, vai estar com o quê? Hoje é quinta? Oito, nove, dez, onze. Está com uns quinze dias, não tem quinze dias ainda, né? E aí deixou a senhora com o aluguel atrasado, sem o que comer dentro de casa? Me deixou sem o que comer, com o aluguel sem pagar, R$ 400 de aluguel. Eu estou para fazer a cirurgia, está até aqui os papéis, tudo de prova nas minhas mãos. Estou com um monte de papel, tem problema no coração, tem diabetes, tem pressão alta. Agora eu vou fazer cirurgia no estômago, no braço. E como é que a senhora está vivendo hoje? A senhora vive do quê? Como é que a senhora está pagando o aluguel? Como é que a senhora está se alimentando? Eu estou pagando sem pagar. E daí eu desço lá na casa da minha irmã, que mora no Lar Paraná, e como lá. Eu vou na casa da minha tia, que mora aqui na Travessa Guaira, e como lá na minha tia. A senhora não está recebendo nenhum tipo de benefício, por enquanto? Não estou recebendo nada que está lá na mão da Marciana, já tem dois anos e até agora nada. E eu não tenho condições de trabalhar. E a senhora quer arrumar um canto para a senhora ficar, para sair desse aluguel? Para sair do aluguel. O que a senhora vai fazer com as coisas, a senhora? Só vai levar para algum lugar? Eu tenho que levar para algum lugar, porque na situação em que eu estou, não posso ficar. Meu filho mora lá em Rolante. O que a senhora está precisando hoje, dona Nilce? O que a senhora quer do programa? Aí eu estou precisando de um jeito no aluguel, para acabar de pagar o aluguel da mulher, que eu vendi uma caixa de som que eu tive, dei R$ 200 para ela, ainda falta R$ 200. E estou sem compra dentro de casa. Eu estou com receita para comprar, sem condições de comprar. É uma situação bem difícil. Bem difícil a minha situação. Aí a senhora resolveu procurar o Ricardo aqui, para ver se as pessoas possam ajudar a senhora de alguma forma. E daí, em vez de onde esse homem estiver, para ele tocar a mão na consciência dele e ver o que ele fez. Porque a sujeira que ele fez foi muito que eu vou procurar os meus direitos, porque eu acho que eu tenho o direito. Porque ele brincou com meus sentimentos, ele brincou com tudo, a família apoia todos os erros dele. Ele é da família dos Riba, mora no aeroporto, a família dele mora ali em frente a um salão paroquial da Igreja Católica, filho da dona Joninha. Quantos anos a senhora tem, não é? Eu tenho 52. 52 anos. 52. E a senhora precisa de ajuda, então? Eu preciso de ajuda. Qual é o endereço da senhora? A senhora mora onde? Eu moro na Avenida Jorge Valdi, 2362. É próximo a o quê? Próximo ao santuário. As pessoas que queiram ajudar a senhora, podem procurar a senhora lá nesse endereço. Pode repetir o endereço. Avenida Jorge Valdi, número 2362. Muito bem. Esse é o relato da dona Neuza. Se você que está assistindo o programa do Ricardo Borges quiser ajudar a dona Neuza, de alguma forma, com alimentos, ou para ela comprar medicamentos, ou para ajudar ela a pagar o aluguel, você pode procurar, então, nesse endereço que ela passou. Se você quiser ajudar, o programa também agradece. Obrigado. 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 Obrigado.